Boas pessoal, bem, hoje estamos aqui no Task Talks outra vez, vimos falar do grande Adamastor e o FURIA, lançaram o FURIA, o super carro português, vamos a isto, vamos aqui passar para o ecrã, bem, estamos aqui no site do ACP, vou confessar, já vi, vi ontem e antes de ontem, aí a revelação do carro, fiquei impressionado com os números, não é, claro, 650 cv, 500 e tal Nm, 1.100 kg de peso, aqui vou ouvir também o CEO a falar, na relação ao automóvel, foi lá também que vi a revelação do carro e na Turbo, penso que na Turbo também lançaram, a suspensão foi patenteada por eles, pelo que eu vi, isto, eu não estou a inventar nada, vi, o CEO estava a falar, criaram a maquinaria, a própria maquinaria em Portugal, foi desenvolvida em Portugal por pessoas portuguesas para conseguir fazer as peças em carbono e desenhar o chassi, a suspensão foi tudo feito por portugueses, realmente o que o CEO diz e é verdade, realmente os portugueses às vezes não dão valor aos portugueses, não sei se é verdade ou não, mas ele mencionou que muitas das equipas de Fórmula 1 têm pessoas portuguesas a trabalhar lá e realmente se calhar somos nós é que estamos enganados, nós, quem diz mal do que se faz em Portugal, bem, nós vamos passar aqui para o ecrã e vamos ver aí o carro, o look frontal está incrível, a única coisa que eu faria aqui é mesmo as óticas, punha vidro, acho que fica mais esteticamente agradável, não sei se farão isso no carro de estrada, dá 7 milhões de investimento, vocês já podem ver que eles não estão a brincar, o carro vai custar 1 milhão e 400, ou 1 milhão e 600, segundo percebi, mas depois de impostos deve ser 2 milhões, por aí, a concorrência será, sei lá, estão a dizer que é tipo o Valkyrie da Aston Martin, mas não, não penso se seja esse o tipo público, que eu acho que quem compra o Valkyrie não vai fazer muitos trackdays com o carro, mas isso é a minha opinião, não é? Vai uma vez ou duas à pista e pronto, acho que o público da Aston Martin não é pessoal hardcore, trackday ou de pista, mas isso é a minha opinião, se calhar até são, tem aqui mesmo este difusor, assim mesmo, uma coisa nunca antes vista, ao menos eu nunca tinha visto nenhum carro assim, tem aqui esta perturbarância com o uso de travão, o que é que podemos dizer mais sobre o carro? Vamos ver aqui a revelação, já vimos ali, mas temos aqui o momento em que revelaram o carro, dá para ver ali, frontalmente a suspensão, dá mesmo um ar de corrida, a frente acho incrível, aqui esta parte, acho incrível, se calhar, não sei, se fosse eu punha uma rede ou qualquer coisa assim para dar assim um ar mais de continuidade, mas isto é gosto pessoal, obviamente, o CEO diz que se eu ou o diretor executivo, como queiram chamar, diz que vai ser possível alterar, mas penso que não vai ser possível alterar a parte exterior, só a parte interior do carro, mas isto como é um carro feito por medida, entre aspas, um carro muito exclusivo, pelo menos é essa a ideia que aparenta, pelo menos pelo que ouvi, não é? O diretor a falar é suposto ser assim mesmo números muito reduzidos de produção, 25 por ano, penso eu, portanto, provavelmente, se calhar até é possível, como a pessoa vai ter um contacto muito maior com a equipe, para haver algumas alterações assim mais significativas, por exemplo, aqui se calhar, se fosse eu a comprar o carro, eu pedia para eles fazerem o kit até abaixo, o carro podia ficar um pouco mais lento, mas eu acho que ficava mais agradável, porque o carro em si é um carro bonito, é assim, dá um ar de pista, não é? Ficava mais acabado, na minha opinião, não é? Mas isto não é um carro para isso, não é um carro para ser um show caro, isto é um track tool, entre aspas, pelo menos é isso que aparenta. Vamos esperar para sair mesmo para a estrada para poder testar, provavelmente vai ser a razão automóvel, os primeiros a testar, já testaram o P3, agora se tiveram o podcast, uma hora e pouco, ou 50 minutos e pouco, com o diretor executivo, serão eles provavelmente os primeiros também a ter acesso ao carro, quando for lançado, mais um anito, por aí, meio ano, um ano, o diretor executivo disse que tudo o que era preciso legalmente para andar na estrada, portanto, não deve passar muito disso. Bem pessoal, vamos acabar por aqui, espero que tenham gostado, se quiserem ver aí outros tópicos discutidos, deixem aí nos comentários, vou ficar atento e responder também, e é isso, atéus pessoal!